Em Moçambique, de Angola e assim por diante, e muitas vezes, quando essas pessoas chegam aqui com dificuldades econômicas e financeiras, e logo depois que eu assumi as requerias de direitos humanos, ele veio a mim, fez uma visita, dizendo da importância de logo se facilitar para os haitianos e africanos que pudessem obter a carteira de trabalho e me disse, olha, quando era fevereiro de 2015, quando um haitiano ou pessoa de outra nacionalidade conseguiu obter a carteira de trabalho, em três, quatro dias depois, naquela época o desemprego estava mais baixo, três, quatro dias depois, a pessoa já consegue um trabalho, às vezes aqui na cidade de São Paulo, às vezes no interior, em atividades rurais e assim por diante.